A festa do futebol capixaba teve seu brilho ofuscado por uma confusão ontem na saída do estádio Joaquim Calmon, na cidade de Linhares. O jogo entre Linhares e São Mateus já tinha terminado quando um tumulto teve início no lado de fora do estádio. Torcedores das duas equipes entraram em confronto e pelo menos um disparo de revólver foi feito, segundo populares. Ninguém ficou ferido. A polícia militar que fazia segurança em torno do campo do América entrou em ação e deteve várias pessoas, entre elas dois irmãos, gêmeos e estudantes de direito, filhos de um empresário de São Mateus. A PM ainda fez abordagem em um veículo Gol Prata e, neste momento, um dos ocupantes tentou dispensar um revólver Calip 38 com seis munições. Todos os envolvidos foram levados para a 16ª Delegacia de Polícia Civil em Linhares.